Hey Gris, drop it to love Letras de Codem, pisando em dinheiro sem pisar ninguém Time com problema, liga pro alvo E tu com problema, põe liga pra gang, ok? Esquadro, fumaça, mexe com a gang, não vou ficar em casa E se duvidar, nós arraspar o braço Nosso goutão faz o invejo pra nós Vivendo a vida longe da sirena Lava-se com a pena e parado no canto Pensando em como ela chupa tanto Nem repara o relógio girando Quilos e quilos mandado pra lá É o que reflete o dinheiro aqui Slime tudo sem miséria Há um tempo tô nessa Pouco me fodendo porque pensa pra isso Olha só Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mob inteira Eu já sei Que ela tá com as amigas e querendo vir com isso E agora eu só paro na segunda-feira Mas é puto mesmo e é isso mesmo Eu vou ficar rico e ligar pra nada Eu pulo no show, pulo pro hotel Se a clube vir é só gargantar Eu não tenho curva se eu tenho papo Em três minutinhos ela tá pelada Eu já era liso sem ter o dinheiro Hoje eu tenho o dinheiro e é só madeirada Se a beat vim só vai levar pau Se chamar amiga só vai levar pau Se aguenta mais só vai levar pau Depois rola um filme que eu sou legal Ela é tão gostosa como cupcake Rebola na bunda como a blayblade Foi mais uma fase que eu passei Jogo com essa beat com um playstate Pode jogar droga no double cup Porque o jogo que eu jogo é sem antidope Ela tá gemendo muito e diz que tem sorte Porque quando eu pego ela eu sempre vou forte Pego firme Transando com ela ela disse que quer que eu filme Aproveita a cena antes que sua amiga me ligue Tirou essa droga da cartola igual Rudin Desligo esse mano com um soco Olha só Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre armado com minha mob inteira Eu já sei Que ela tá com as amigas e querendo vir Começou E agora eu só paro na segunda-feira Olha só Segunda-feira a gente começa de novo que Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre armado com minha mob inteira Eu já sei Que ela tá com as amigas e querendo vir Começou E agora eu só paro na segunda-feira Segunda-feira a gente começa de novo que Todo dia agora é final de semana Tchau 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 Tchau